É Pena Eu fico ao teu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar E depois, o segredo, o segredo da vida Prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe teimo amor Lhe teimo amor, lhe teimo horror, lhe faço amor Eu sou um ator, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo num instante Eu quero viver nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã lhe teimo amor Se hoje eu te odeio amanhã lhe teimo amor Lhe teimo amor, lhe teimo amor, lhe faço amor Eu sou um ator Eu vou te dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Enquanto você se esforça Para ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Veja Veja Não diga que a canção está perdida Maluco, beleza Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Maluco, beleza Beba 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 Pois a água viva ainda tá na fonte Tente outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta E recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Queira 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 Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Vai Tente outra vez Tente 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 E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente Tente Oi, oi o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho eon Oi, já é vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem, não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir Pois o trem está chegando, tá chegando na estação É o trem das sete horas, é o último do sertão Oi, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais Vê, oi que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar Vê, é o sinal, é o sinal das trompetas dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calcada Com uma buia de esmola e uma viola na mão, o povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais É! Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escada do mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi, eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi zumbi, fugi com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi, eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não Porque eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi um com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada Há dez mil anos atrás Há dez mil anos atrás Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Há dez mil anos atrás Eu nasci até mil anos atrás Eu tenho nada nesse mundo, porque eu não saiba demais Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsair 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso apestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir agora eu me pergunto e daí Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogão, eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandissíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar Porque é longe das cercas embandeiradas que separam quintais No fume calmo do meu olho que vê assenta a sombra sonora do desrevoador Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar Porque é longe das cercas embandeiradas que separam quintais No fume calmo do meu olho que vê assenta a sombra sonora do desrevoador Tá gravando aí, meu nego? Já? Tá, legal Meu nome é Raul Santos Seja Eu sou baiano de Kengen Oito horas de mula e doze de trem Mas que o meu é doce? É coisa de que me nego afirmar Mas que parece doce? Eu afirmo plenamente É, parece que é isso Deus é o que me falta Para compreender o que eu não compreendo Eu disse, Deus é aquilo que me falta Para compreender o que eu não compreendo Eu disse, Deus é aquilo que me falta Para compreender o que eu não compreendo Essa noite Eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Com o dia em que a terra parou Com o dia em que a terra parou Foi assim No dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas Nem um sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis Também não tava lá E os fiéis Não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não tava lá E o aluno Não saiu para estudar Pois sabia o professor Também não tava lá E o professor E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado Também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo Também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor Também não tava lá E o doutor E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou 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 Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Acordei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Eu acordei No dia em que a terra parou Acordei No dia em que a terra parou Justamente No dia em que a terra parou Eu não sonhei e acordei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo dos fracos A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Porque você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegs e pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor Mas eu sou o amor Eu sou o início O fim E o meio Eu sou o início O fim E o meio Muitas vezes Pedro Você fala Sempre a se queixar Da solidão Quem te fez com ferro Fez com fogo Pedro É pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho Todo dia Sem saber se é bom Ou se é ruim Quando quer chorar Vai ao banheiro Pedro As coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro Pedro onde cê vai eu também vou Pedro onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder, calhe essa boca Pedro, e deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de carepa Pedro, e você me chama vagabundo Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva, viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva o Nobel! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Viva a sociedade alternativa Se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel Ou discutir Carlos Gardel Então vá! Faz o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Faz o que tu queres Viva! Vai ser tudo da lei Viva! Viva a sociedade alternativa Todo homem e toda mulher Viva! É uma estrela Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! 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 Viva a sociedade alternativa Mas se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou discutir Carlos Gardel Ou esperar Papai Noel Então vá! Faz o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! 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 Viva Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que pousou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que pousou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que perturba o seu sono Eu sou a mosca No seu quarto a zumbizar Eu sou a mosca Que perturba o seu sono Eu sou a mosca No seu quarto a zumbizar E não adianta Vim me detetizar Pois nem o DDT Pode assim me exterminar Porque cê mata uma E vem outra em meu lugar Eu sou a mosca Que pousou em sua sopa Eu sou a mosca Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que pousou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Atenção Eu sou a mosca A grande mosca A grande mosca A mosca A mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca No seu quarto a zumbizar Observando e abusando Olhe pro lado agora Eu tô sempre junto de você Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura Eu sou a mosca Que poupa 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 Me adianta vir me detetizar Pois tenho o DDT, pode assim me exterminar Porque cê mata uma e vem outra em meu lugar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca do seu quarto a zumbisa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca do seu quarto a zumbisa Mas eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Subi no muro do quintal E vi uma transa que não é normal E ninguém vai acreditar Eu vi duas mulher botando aranha pra brincar Duas aranha, duas aranha, duas aranha, duas aranha Pega a mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Meu corpo todo se tremeu e nem minha cobra entendeu Como é que pode duas aranhas se esfregando Eu tô sabendo alguma coisa que tá faltando É minha cobra, cobra criada É minha cobra, cobra criada Pega a mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Deve ter uma boa explicação Deve ter uma boa explicação Deve ter uma boa explicação O que é que essas aranha tão fazendo ali no chão Uma em cima, outra embaixo A cobra perguntando onde é que eu me encaixo É minha cobra, cobra criada É minha cobra, cobra criada Vem cá mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha É o rock das aranha É o rock das aranha Vem cá mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Que alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de conto ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Ah, foi tarde, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy, cowboy fora da lei É do Durango Kid, só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de conto ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz, minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Tanto livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy, cowboy fora da lei É do Durango Kid, só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês É do Durango Kid, só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Entra pra história E quem quiser que fique aqui Quem é quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ei, Al Capone Vê se te emenda Já sabendo teu furo, nego No imposto de renda Ei, Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira, nego Chicago não aguenta Cuidado aí, Al Capone, menina Cuidado aí, Al Capone Ei, Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira, nego Chicago não aguenta Cuidado aí, Al Capone Vê se te orienta Cuidado aí, Al Capone Vê se te emenda Cuidado aí, Al Capone Vê se te orienta Cuidado aí, Al Capone Vê se te orienta Ei Alcavone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, meu nego, no imposto de renda Ei Alcavone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei Jimi Hendrix, abandona o palco agora Faça como fez Sinatra, compra o carro e vai embora Ei Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixa o pai de lado, foge pra morrer em paz Ei Alcavone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo E conheço a história do princípio ao fim Se esse amor Fica entre os dois Vai ser tão pobre, amor Vai se gastar Se eu te amo e tu me amas Um amor a dois profana O amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas E outro vem quando tu chamas Como poderei te condenar Infinita tua beleza Como podes ficar presa Que nem santa num altar Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter seu corpo muito divino Mas compreendi que além de dois Existem mais Mas compreendi que além de dois Existem mais Amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro, mas eu vou te libertar O que é que eu quero se eu te privo Do que eu mais venero Que a beleza de deitar Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter seu corpo tudo em fim Mas compreendi que além de dois Existem mais Mas compreendi que além de dois Existem mais Amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro, mas eu vou te libertar O que é que eu quero se eu te privo Do que eu mais venero Que a beleza de deitar Como vovó já dizia Quem não tem colírio Usa óculos escuro Mas não é bem verdade Quem não tem colírio Usa óculos escuro Quem não tem colírio Usa óculos escuro Minha avó já me dizia Pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio Usa óculos escuro Mas a chuva é minha amiga E eu não vou me resfriar Quem não tem colírio Usa óculos escuro A serpente tá na terra O programa está no ar Quem não tem colírio Usa óculos escuro Formiga só trabalha Porque não sabe cantar Quem não tem colírio Usa óculos escuro Quem não tem filé Come pão e osso duro Quem não tem visão Bate a cara contra o muro Quem não tem colírio Usa óculos escuro É tanta coisa no menu Que nem sei o que comer Quem não tem colírio Usa óculos escuro 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 Quem não tem colírio, usa óculos escuros Quem não tem filé, come pão e osso duro Quem não tem visão, bate a cara contra o muro Quem não tem colírio, usa óculos escuros É tanta coisa no menino que eu não sei o que comer Quem não tem colírio, usa óculos escuros Só com a praia bem deserta é que o sol pode nascer Quem não tem colírio, usa óculos escuros José Newton já dizia, se subiu tem que descer Quem não tem colírio, usa óculos escuros A banana é vitamina que engole e faz crescer Quem não tem colírio, usa óculos escuros Minha vó já quis dizer se é pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio, usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio, usa óculos escuros Nossa fente tá na terra e o problema está no mundo Quem não tem colírio, usa óculos escuros A formiga só trabalha porque não sabe gravitar Quem não tem colírio, cocô Hoje uma amiga da Colômbia voltou Riu de mim porque eu não entendi Do que ela sacou, aquele fumo ro-ro Dizendo que tão bom eu nunca vi Eu disse não, 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 não Eu já parei de fumar Cansei de acordar pelo chão Muito obrigado, eu já estou calejado Não quero mais andar na contramão Da Bolívia uma outra amiga chegou Riu de mim porque eu não entendi Riu de mim porque eu não entendi Quis me empurrar um saco daquele pó Dizendo que tão puro eu nunca vi Eu disse não, 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 não Eu já parei de fumar Cansei de acordar pelo chão Muito obrigado, eu já estou calejado Não quero mais andar na contramão Titia que morava na Argentina voltou Riu de mim porque eu não entendi Me trouxe uma caixa de perfume Daquele que não tem mais por aqui Eu disse não, 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 não Não brinco mais carnaval Cansei de desmaiar do salão Muito obrigado, eu já andei perfumado Não quero mais andar na contramão Eu disse não, 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 não Não brinco mais carnaval Cansei de desmaiar no salão Muito obrigado, eu já andei perfumado Não quero mais andar na contramão Cinco, quatro, três, dois Parem, espere aí Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Plum de plato, zoom, não vai a lugar nenhum Plum de plato, zoom, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar, se quiser voar Pra lua taxa é alma, pro sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim O seu plum de plato, zoom, não vai a lugar nenhum Plum de plato, zoom, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar, se quiser voar Pra lua taxa é alta, pro sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim Seu plum de plato, zoom, não vai a lugar nenhum Plum de plato, zoom, não vai a lugar nenhum Mas olha, vejam só, já estou gostando de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez Agora o clum de plato, zoom, pode partir sem problema algum O clum de plato, zoom, pode partir sem problema algum Boa viagem O clum de plato, zoom, pode partir sem problema algum Não te partes um, pode partir sem problema algum Entra e vem correndo para mim, meu princípio já chegou ao fim O que me resta agora é o seu amor Traga sua bola de cristal e aquele incenso do Nepal Que você comprou num camelô E me empresta o seu colar que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó E me empresta o seu colar que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó Veja quanto livro na estante Dom Quixote, o Cavaleiro Andante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, lê a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei Do passado eu me esqueci No presente me perdi Se chamarem diga que eu saí Do passado eu me esqueci No presente eu me perdi Se chamarem diga que eu saí Veja quanto livro na estante Dom Quixote, o Cavaleiro Andante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, o Cavaleiro Andante Joga as cartas, lê a minha sorte Tu és o grande amor da minha vida Pois você é minha querida E por você eu sinto calor Aquele seu chaveiro escrito Eu me lembro do dia em que você entrou num bode Quebrou minha vitrola e minha coleção De Pink Floyd Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um careta Com careta em meu caminho Nada me interessa nesse instante Nem o Flávio Cavalcante Que ao teu lado eu curtia na TV Na TV Nessa sala hoje eu peço arrego Não tenho paz, nem tenho sossego Hoje eu vivo somente a sofrer A sofrer Ei, até Até o filme que eu vejo em cartaz Conta a nossa história e por isso E por isso eu sofro muito mais Mas eu sei que dia a dia aumenta o meu desejo E não tem pé psicola que sacie A delícia dos teus beijos Quando eu me declarava você ria E no auge da minha agonia Eu citava shake espia Não posso sentir cheiro de lasanha Me lembro logo das casas da banha Onde íamos nos divertir Divertir Mas hoje O meu sansui garrar e gradiente Só toca mesmo em balo quente Pra lembrar do teu calor Então Eu vou ter com a moçada lá do Pierre Mas pra eles é careta se alguém Se alguém fala de amor Na faculdade de agronomia Numa aula de energia Bem em frente ao professor Eu tive um xilique desgraçado Eu vi você surgindo ao meu lado No caderno do colega Nestor Nestor É por isso É por isso que de agora em diante Pelos cinco mil alto-falantes Eu vou mandar berrar o dia inteiro Que você é O meu máximo Denominador Comum Apesar de tudo É por isso que de agora em diante Pouro É por isso que de agora em diante E o meu máximo Que você é É por isso que de agora em diante Que você é Estou Uruco, baka, mandinga, taca, mexe e me xinga Esquenta e racha a moringa, até que o leite azedou Bochecha inchada na raça, araça, coentro e cachaça O berimbau tem cabaça, som que é deep in my soul Randolph Scott que era um cowboy retado Tipo touro sentado, bugiu e levantou O tapa na cara que eu levei de Odara Odara menina que era filha de Nara Que era neta, prima, dona de Raul Menino danado, lacidor revocado Procure que você vai entender Querê, 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 querê Querê onde? Música Uruco, baka e mandinga, taca, mexe e me xinga Esquenta e racha a moringa, até que o leite azedou Bochecha inchada na raça, araça, coentro e cachaça O berimbau e cabaça, som que é deep in my soul Randolph Scott que era um cowboy retado Tipo touro sentado, bugiu e levantou O tapa na cara que eu levei de Odara Odara menina que era filha de Nara Que era neta, prima, dona de Raul Menino danado, lacidor revocado Procure que você vai entender É, que você vai entender Que você vai entender Procure que você vai entender Menino, menino, lá de Rossi Corre, bobo, 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 bobo Ao chegar do interior Inocente, puro e besta Fui morar em Ipanema Ver teatro e ver cinema Era minha distração Foi numa sessão das dez Que você me apareceu Me ofereceu pipoca Eu aceitei E logo em troca Eu contigo me casei Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos E depois de tal engano Foi você quem me deixou Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos Foi tamanho desengano Foi tamanho desengano Que o cinema Incendiou É isso que você vai entender MeŞim Meوس Let me sing, let me sing Let me sing my rock'n'roll Let me sing, let me swing Let me sing my blues and gold Não vim aqui tratar dos seus problemas O seu Messias ainda não chegou Eu vim rever a moça de Ipanema E vim dizer que o sonho, o sonho terminou Eu vim rever a moça de Ipanema E vim dizer que o sonho, o sonho terminou So let me sing, let me sing Let me sing my rock'n'roll Let me sing, let me swing Let me sing my blues and gold Tenho quarenta e oito quilos, certo? Quarenta e oito quilos de baião Não vou cantar como a cigarra canta Mas desse meu canto eu não lhe abro mão Não vou cantar como a cigarra canta Mas desse meu canto eu não lhe abro mão So let me sing, let me sing Let me sing my rock'n'roll Let me sing, let me swing Let me sing my blues and gold Não quero ser o dono da verdade Pois a verdade não tem dono não Se o verde verde é o verde da verdade Dois e dois são cinco, não é mais quatro não Se o verde verde é o verde da verdade Dois e dois são cinco, não é mais quatro não So let me sing, let me sing Let me sing my rock'n'roll Let me sing, let me swing Let me sing my blues and gold Make it shake now Let's do it, one more time, now gold Yeah man, that's the way to do it now Não vim aqui querendo provar nada Não tenho nada pra dizer também Só vim curtir meu rockzinho antigo Que não tem perigo de assustar ninguém Só vim curtir meu rockzinho antigo Que não tem perigo de assustar ninguém So let me sing, let me sing Let me sing my rock'n'roll Let me sing, let me sing Let me sing my blues and gold Go! Let me sing, let me sing Let me sing my rock'n'roll Let me sing, let me sing Let me sing my blues and gold Mas é que se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto de pijama Porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista num jornal O piloto rouba um mig Gelo em Marte Diz a viking Mas no entanto Não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados Me aposento com saúde Pela assistência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer Olha os livros na minha estante Que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta Me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim comer Falo em nuvens passageiras Mandam ver qualquer besteira E eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata e rinitente Eu não tô aqui pra me queixar E nem sou apenas o cantor Porque eu já passei por Elvis Presley E me dei Mr. Bob Dylan, you know Eu já cansei de ver o sol se pôr Agora eu sou apenas um latino-americano Que não tem cheiro nem sabor E as perguntas continuam sempre as mesmas Quem eu sou, da onde venho e a onde vou dar E todo mundo explica tudo Como a luz acende, como um avião pode voar Ao meu lado o dicionário cheio de palavras Que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino-americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem a pera Disso tudo que eu quero chegar O fim de papo Eu quero mesmo é cantar Eu quero mesmo é gostar de você Eu quero mesmo é falar de amor Eu quero mesmo é sentir seu calor Eu quero mesmo Por muito tempo eu sentia vergonha das coisas que eu sinto E disfarçando escrevia difícil só pra complicar Quando uma flor é uma flor e não tem outro jeito da gente Dizer Pra que mentir Se eu sei Eu sei Que eu quero mesmo é cantar Eu quero mesmo é gostar de você Eu quero mesmo é falar de amor Eu quero mesmo é sentir seu calor Eu quero mesmo Eu tinha medo de ver a beleza da simplicidade Nunca falava eu te amo Com medo de alguém me gozar Eu gosto de ver essa memútil Eu gosto e eu vou tirar Você desse lugar Pra que mentir Quando eu sei Eu sei Que eu quero mesmo é cantar Eu quero mesmo é gostar de você Eu quero mesmo é falar de amor Eu quero mesmo é sentir seu calor Eu quero mesmo Eu quero mesmo é cantar Eu quero mesmo é gostar de você Eu quero mesmo é falar de amor Eu quero mesmo é sentir seu calor Eu quero mesmo, eu quero mesmo é cantar Eu quero mesmo é gostar de você, minha nega Eu quero mesmo é falar de amor Eu quero mesmo é rima, amor, contor Eu quero mesmo, eu quero mesmo é cantar She loves you, yeah, 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 oh, oh Entra pelas portas do fundo Doceano Atlântico, cara De baleia, terno e gravata Seu nome é Peixucha, é amigo dos peixes É gente respira debaixo do mar Mas sempre com charuto na boca Vai andando debaixo d'água Vai até o Mediterrâneo Pois tem um encontro com hora marcada Com a lua cheia para um lindo jantar Tem gente estranha por debaixo do mundo Tá com o Peixucha, baixo, gordo e salgado Tem gente estranha trabalhando no fundo Que não é peixe, mas não morre afogado Ele é cordial com os peixes Tá bom dia quando é de dia Boa noite quando é de noite E se não é dia, e se não é noite Peixucha amavelmente da marizia Seu Peixucha antigamente Foi chamado de Deus dos mares Ainda guarda em casa o tridente E quando eu olho o mar com petróleo Eu rezo a Peixucha que ele fisgue essa gente O sol da noite agora está nascendo Alguma coisa está acontecendo Não dá no rádio nem estar Nas bancas de jornais Em cada dia ou em qualquer lugar Um larga a fábrica o outro sai do lar E até as mulheres ditas escravas Já não querem servir mais Ao som da flauta da mãe serpente No paro inferno de Adão na gente Dança o bebê Uma dança bem diferente O vento voa e varre as velhas ruas Capim silvestre racha as pedras nuas Encobre as faltas que guardavam Histórias terríveis Já não há mais culpado Nem inocente Cada pessoa ou coisa é diferente Já que é assim baseado em que você pune Quem não é você Ao som da flauta da mãe serpente No paro inferno de Adão na gente Dança o bebê Uma dança bem diferente Querer o meu não é roubar o seu Pois o que eu quero é só função de eu Sociedade alternativa, sociedade nova é um É um sapato em cada pé É direito de ser ateu ou de ter fé Ter prato entupido de comida que você mais gosta É ser carregado ou carregar gente nas costas Direito de ter riso de prazer E até direito de deixar Jesus sofrer Você é tão calada e eu com medo de falar Já não sei se é hora de partir ou de chegar Onde eu passo agora não consigo te encontrar Ou você já esteve aqui ou nunca vai estar Tudo já passou Isso é tão estranho que eu nem sei como explicar Diga meu amor, pois eu preciso escolher Apagar as luzes, ficar perto de você Ou aproveitar a solidão do amanhecer Pra ver tudo aquilo que eu tenho que saber A. 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 Toda vez que eu olho no espelho a minha cara Toda vez que eu sou normal e que isso é coisa rara A minha enfermeira tem mania de artista Trepa em minha cama, crente que é uma trapezista Eu não vou dizer que eu também seja perfeito Mamãe me viciou a só querer mamar no peito Quando acabar o maluco sou eu O rúcio que guardava o botão da bomba H Tomou um pilequinho e quis mandar tudo pro ar Seu Zé pré-ocupado anda numa de horror Pois falta o carimbo do seu tipo de eleitor Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu Eu sou louco mas sou feliz Muito mais louco é quem me diz Eu sou dono, dono do meu nariz E feira de Santana mesmo em Paris Não pulo com governo, com polícia nem censura É tudo gente fina, meu advogado jura Já pensou o dia que o Papa se bancar E sair pelado pela Itália a cantar Ah, quando acabar o maluco sou eu Ah, quando acabar o maluco sou eu Ah, larga Rick! Eu sou louco mas sou feliz Muito mais louco é quem me diz Eu sou dono, dono do meu nariz E feira de Santana mesmo em Paris Ah! Não pulo com governo, nem polícia nem censura É tudo gente fina, meu advogado jura Já pensou o dia que o Papa se tocar E sair pelado pela Itália a cantar Ah, quando acabar o maluco sou eu Ah, quando acabar o maluco sou eu Ah, quando acabar o maluco sou eu É, a coisa tá assim